Boa tarde, moça! Boa tarde aí, fia! E aí, o que vai fazer minha menina do pé que faz? Tem que ficar na fila muito bonita. Ah, tu faz fiado? Não tá vendo a placa ainda não? Tá cega? É a placa ali. Não vi, moça. Oxe, fia! Cuidado, fia! Deixa o pé quieto! Não, moça! Não, moça! Não, moça não, filha! Oxe! Mulher, cuidado, meu pé! Eita, presefeira! Eita aí, roubou a cutícula! Não tá dizendo que você não presta! Você tá falando de dragão! A senhora tá louca! Mulher, moça! Espera aí! Eu vou te patular aqui! Eu vou te patular, moça! Eu quero ir embora daqui agora! Eu quero ir embora daqui agora! Eu quero ir embora daqui, moça! Eu quero ir embora daqui, moça! Acabou o que? Vem embora! Vem embora! Cinco reais, embora! Eu quero ir embora daqui! Vem embora daqui! Quero ir mais de cinco reais! É isso aí mesmo! É dois reais da que eu vou應該 com o menos mais dois reais! Quero ir mais dois reais cinco reais! Eu quero ir poder esses dois 5 reais! Não, senhora tá mais de cinco reais! Deixa basicamente!